Abertura 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 Quando quer, a Márcia joga um terceirinho e põe aqui assim. Sempre o pescoço. De lado você vem assim, coloca o pescoço, de maneira que a cabeça fica perdendo um pouquinho para além dele. No início é estranho coisa. Às vezes acontece com uma água mexida e a mulher está demais. O peso da cabeça dá uma regularia das 33 décadas da coluna de uma maneira que nunca mais eu tinha... Eu tinha uma pessoa, eu ia torno para tomar a intenção. Vão vir, quantas pessoas da conferência trabalham com as pessoas? Ela sentiu de pessoa. Ela pediu para conversar com muito particular. O menino, ela trouxe, não, é tia desse moço, é ele, e o pai do menino, que é pai do menino, e a mãe são as várias próprias, a mãe não quis cuidar dele, o pai também estava na bosta, porque ele não era só, trouxeram para a gente fazer, para a gente fazer, para melhorar a vida, para poder sair, e ela disse, como é que o pai do menino, o pai do menino, o pai do menino, e ela é ativa, e ele está na bosta, o pai do menino, e ela é ativa, e ele está na bosta, a mãe está na bosta, a mãe está na bosta, ela não falou, mas mãe também teve, e aí trouxeram, ele entrou, e aí, eu tenho com o teu, por aqui, eu não vou estudar, e tal, vai vir empregada, ainda não é só dela, que é um salário mínimo, o que puder ajudar, ou o psicólogo muito comigo, como que a gente puder ajudar, também, mais se adaptar, se após a sua rede, que lá do início, né, ainda tem esse bicho, que é... Não tem um maior projeto, um projeto de assistência social, mas vai ter que ser igual o Instituto, tem um prazo, que é um prazo, que é um prazo, que é uma pessoa que não está em casa, A outra é o sinal, né? Ele veio de estar falando um pouco. Ele veio de estar na casa. E... Então, como eu estou acostumado de falar que ele está na silêncio já. Entendeu? Então, tanto o menino como o pai fazem o salho de casa. Por isso que a gente não deve fazer mais em casa. Quando ele sai daquele dia. Mas também tem falta. É. Mas é a intenção daqui, uma flor para a roça. Mas, às vezes, não é para aquele interesse. Ah, sim. E aí, trocar ela conseguiu. Ele ainda precisa. Ele não sai sozinho nenhum. Então, ele só sai para a roupa inteira. O que tem? O whisky, às vezes, o menino cai sozinha. Mas, cara todo, né? Comprei ela. Mas, cara todo. É, eu também achei. Mas, assim... Ela pediu para a senadora. Ela pediu que a gente olhasse para a carinha. O que ela não sabe mais o que fazer. Para ajudar o menino. E aí, eu acho que ela é uma... Aí, eu escrevi ali. E aí, eu escrevi ali. Não tem nada. É ela ou ele. É ela ou ele. Ela não tem nada. Ela não tem nada. Mas, e que dia? E a propanagem? E a minha vida tem visto. Muita droga. Deve ser fruto de... Tem uma doença. 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 É. Ela pode ter feito tratamento psicológico. Mas, aí, ela falou só. Mas, aí, dia, não. Ela pode estar com a pessoa. A gente vai saber mais. Mas, olha. Tudo que eu comecei. Perguntei. Dá para vir lá. E ela só fez um outro. Ela só fez um outro. Então, ele é muito inteligente. Ou, as vezes, lá no amor. O amor. O amor. Ele tem oportunidade. Não deixava ele. Quando eu cheguei aqui. Eu deixei ele. Para ele. Para ele. Para ele. Para ele. Quando eu cheguei. Ele já estava. Com o senhor esperando. Eu falei. Se a gente tem que sentar aqui. Se senta aqui. Vai esperar. E os seus homens estão chegando. Não imagina. Até. Mas, eu vou adiantar com a ficha. Que eu já tenho aqui. Aí, eu falei. Um outro dia. Porque a gente. Porque eu acho que é confiança. Tem F91. E a gente estava pensando. Eu nem consegui. Eu ia pensar psicológico. Né. Numa ficha de saúde. A gente vai dar uma. Pegar mais sucesso. Não solta. É aquele ficha. Mas, a gente vai melhorar. Entendeu? E aquele que viu. De terça. Ele tem. Para mim. Não. É uma forma mais atestiva. Entendeu? de terça. Mas, ela está se relacionando. A gente. E a minha foto. De tudo. Também. Eu também falei que a gente não podia ser. Não. Não. Não está com ele. Não está. Não está. Não está. Não está. Não está. A gente tem que resta. A gente que vai ser preta. Não vai ser descida. É. Aí, a gente. Melhor. É. Ele não se guardar. Ele não se guarda. Quando a gente tiver tete a tete com ele, isso é bem claro para ele, olha, eu quero que ele exerce, se você não conseguisse se encargar. Obrigada. A pergunta é para você, sabe gente? Porque o senhor compõe de quase uma aluninha. O que é isso? Gente, você já viu a sua parte. Não é que eu estou falando, querendo? Foi outro que eu me engano. Você chegou cedo. Eu estava na prefeitura. Você, no instituto, a cantada já lançou comigo hoje lá, no instituto a gente, tudo tem que ser registrado. Então, a África, porque lá está, a prefeitura tem alguma ajuda de alguma forma, né? E tem que ser um dois estabelecimento a ser aprovado. A gente teve fiscalização hoje de manhã, a prefeitura foi lá fiscalizar. E como é? Olha o documento que ele vai dar. Eu tive que ir na prefeitura levar para poder já registrar, porque ele não leva, a gente tem que levar mais alguns documentos. Aí, depois eu cheguei lá. Aí, daqui na rua, não vale a pena. Aí, eu falei, vale a pena. Fica andando aqui no pé. Vai ficar com o sol quente, andando lá. Então, eu falava, eu me desculpe. Então, assim, não é mais tranquilo. Também tudo. Já estava perto. Não, eu fiquei no sol. E aí, eu... Eu falei, não é mais tranquilo, né? Eu tinha um bagueira. Eu falei, não é mais tranquilo. Qualquer coisinha. Aí, a voz, assim, assim, mas... Esse estetor de cílio aqui, tá... Eu falei, não, a vida tá feio. Só vai vencer daqui a três meses. Ele já estava infectando. Eu falei, calma, a gente já tem um módulo lá embaixo. Eu vou ficar com o sol. Ele só colocou, porque não venceu lá em cima ainda. Deixa vencer, porque a gente vai... Quer postar esse vídeo daqui a três meses. A prefeitura vai voltar aqui. Vai estar aí para outro lugar. Sobra mesmo. Então, eu vou. Eu falei, gente, é um susto, né? Tanto uma coisa que a gente tem que conquistar. Tanto faz isso lá. Ai, 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 ai. Acho que o palmejão também parece aqui hoje. Porque eu comecei até lá. Ele ficou assim, até lá. Parece que o palmejão só era quase 11 horas. Você falou que tem um projeto que faz música? É. Já uma corte. Está incluído junto com esperança lá. As crianças fazem aonde o que eu rio? É, eu falei. É, eu falei. É, eu falei. É, eu falei. Para a gente chegar a uma subliminação. O que você fez? Musicalização. Por conta da pandemia, eles não podem fazer isso alto. E não tem que colar o suficiente para todo mundo fazer. Só o tempo. Para cada um. Mas não podem fazer isso bem mais. Primeiro, vamos criar a fé. A vida, né? Muitas respirações. É, a aritão. Então, é. Que a gente tem que tirar a fralça também. Aí, a gente vai fazer a torta. Mais, por conta. Aí, para poder fazer o próximo. A frustração é tão bonitinho. E tem um negócio de... É... Cabo de vassoura. Que eles vão batendo assim. Assim, assim. Fica bonitinho. O som. Fala do corpo. Tira som do corpo. Eu achei que ele ia ficar... Assobia. É. É o que eu fico estudando na minha sala. Eu vou falar na minha sala. Aí, você viu os pitititinhos. E, porra, fazia. Eu vou conhecer. Ai, ai. Eu vou cantar. 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 Lidar com uma criança. É mais fácil do que lidar com os pais. Eu vou cantar. Gente, como que complica o pai. A aritão, né? É, porque a criança é sincera. Sim. O adulto tenta segurar, né? Ah, 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 ah. Conta aí pra quem é mais velho. Do mundo que... Você viu o cotidiano? Ah, tá. Você vai ver o cotidiano. Ah, tá. Aí, meu irmão falou. Tava a animação do top, né? Se ele tivesse achado ela não precária, ele falaria na cara? Sim. Por isso que eu perguntei. Eu sou pegante? É. É. Tão combinado. Tão combinado. Por isso que ela falou. Quando eu gostaria, eu perguntei para as irmãs. Como produtor. Se ele só está ouro, pode tomar. É, meu subrinho. É, meu subrinho também. Mas, dependendo da minha subrinho, é seu medo, né? Quando eu tenho que perguntar, ele fala assim, mas por que você vai estar aí? Eu coloquei ela para o meu namorado, ele fala aí. Tá com medo também. Eu não tenho nada. Não, não. Eu não gosto de nem encargo. Eu não gosto de nem encargo. Eu não gosto de nem encargo. Aí, mano, a psicóloga, né? A psicóloga já falou que tem ele de um perfeito, né? Eu já demonstrei que não tem isso. Não, mas não tem. Eu já vi uma pedaça porque eu não gosto de nem encargo, né? Você fala aí, mas eu me enladiço. Isso tudo que ela assista é a pior. É, me enladiço, né? Você já conhece? Não, não. Eu já conhece uma pedaça. Aí, você não tem um perfeito. Ele não amazoteava dele, né? Aí, até um dia. Aí, meu irmão. Meu irmão, você sabia. Aí, chamamos a pedraça. Aí, foi pra cá, né? Pode demonstrar isso. Obrigada. As duas, né? Pode preencher as duas, pide para assinar. Depois eu vou anexar uma na outra. Eu sou com o sujo novo e já estou dobrando assim, né? Uma outra criada, mais fácil. Eu preencher na certa. Posso. Você quer uma folha? Não, não. Senão vai sair tudo colorido. Seu foco é essa. Com o sujo, não faz isso? Não, não. Você tem? É? Nós temos, não é? Não, nós vamos preencher, sim. Pode, não sabe? Pode. Pode, não. Pode, não. Pode, não. Obrigada. 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 A gente pede para que um adulto venha acompanhando, tanto na hora da entrada quanto na hora da saída, tá? E a gente vai ter um lanchinho, vai dizer, não vai poder almoçar, que tem a dúvida, na hora da saída, a gente vai ter um lanchinho e pode almoçar o mundo responsável, ou então pode chegar em casa. A gente pede para que um adulto venha, não é? O que o adulto venha, a gente trabalha com a garçinha, não vai poder almoçar, que tem a dúvida, não vai poder almoçar, que tem a dúvida, não vai poder almoçar, que tem a dúvida, não vai poder almoçar, que tem a dúvida. A gente vai ter um atividade escolar, que tem a dúvida, não vai poder almoçar, que tem a dúvida. Então a gente vai estudar a dúvida, tá bom? A gente vai ter um atividade escolar, que tem o meu irmão, ele não recebeu esse papel que ele conseguiu. Mas não foi importante, eu nem trouxe ele. A gente faz, mas hoje a gente está fazendo uma fichinha em cada arma, então avaliado, uma metade, fichinha, tudo isso aí, está em contato, o caminho. A gente está fazendo uma fichinha em cada arma, que tem o tempo, eu não vou fazer um atividade escolar, que tem a dúvida, não vai poder almoçar, que tem a dúvida. O que é isso? O que é isso? O irmão é a Madiela ou a Manu? A Madiela é a irmã. A Madiela é onde? Não há. Está na fita? Ele está lá, não há. É lá, não há. O homem está adiantado, ele tem um restrito. O irmão tem 10 anos ou 10? O irmão tem 10. Tem 10, né? Aham. Então, eu vou parar de pichinha. Tem papelão? Não, nós vamos ligar. Aí já tem isso. É, é, você vê? É. É, você faz com tudo. Eu também faço. É porque eu já estou com o prato. Entre todas, a gente faz um monte. Eu vou, 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 eu vou. É como diz o tipo, quem tem bem, vai ter uma brava. O que? O que? Não, o que? Não. Não, o que? Ah, o que? Não, o que? Isso aí. Está com as três, duas turmas aqui? Mas ele é onde em cima vai poder andar. Não, ele começou. É, mas só vai ficar uma bola, não é a bola. Aqui? Não. Não, não. Não, não. Não. O nome do irmão, qual é? Enzo do Arthur. Enzo? Uhum. É um nome dos alunos que está com ele. É um diretor de cinema. Enzo. Enzo do Arthur. João Dias. Ele é um artista, né? É. Muito obrigada. Alguém daqui? Alguém da Silva. É para a sua revista, né? É. Devagar. Conselho do 1 e 2. É. 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 Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que o senhor falou? O que é que o senhor falou? O que é que o senhor falou? Música Obrigada. 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 E aí, a gente vai ficar fazendo bastante isso. E aí, a gente vai ficar fazendo bastante isso. E aí, a gente vai ficar fazendo bastante isso. E aí, a gente vai ficar fazendo bastante isso. E aí, a gente vai ficar fazendo bastante isso. Então, lá na UPA eu tive um EPE, eu não sou por isso, porque eu sou católica, dependendo da igreja, eu tenho igreja que produzia, o meu naílogo não pode nem pensar em que a igreja está mora, a gente está morando, a galera, a gente está morando, 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 não pode estar na igreja, a gente está morando, eu fiquei muito emocionada com o batizado da nossa missurita, ele ficou quase na igreja, na Jorópolis, São José, em 1997, ele ficou na porta, eu cago de olho um peito, mas mesmo não seguindo ele, não pode, mas ele ainda tem o batizado, ele está morando, lá no Palmeiras Altaque, eu deixo o caminho, e eu não conseguia, eu disse, eu não sei, então lá, quando eu descia rápido, eu comecei a levar a levar no corte, mas eu pegava um papelzinho assim, nasco, e eu estava vendo, né, meu testinho, porque se eu ficasse aqui, eu ia entender agora onde eu estava, um bom, eu ia dizer, mas eu ia, e eu tinha os meus dois lados, dois homogêicos, mas eu estava, eu não tinha de levar, eu ficava de entender, quando chegava o paciente, eu virava, aprendi, e aí a Daniela, que começou a ter um danço comigo, e eu disse, nada, eu admiro, eu estou até todo esse resto desse, até esse resto, agradecer a Deus a todos e a saúde que a gente tem. O que você fez? Eu estava sofrendo, eu queria que o paciente não se toque, eu estava sofrendo de limite, e aí o paciente não se toque a saúde, mas ela se toque a saúde, ou seja, cidadinha, às vezes tem pais assim, litóricos, eu prefiro a criança ficar sendo treinada por um paciente, então, eu não entendo que o paciente é o médico, que é o preenário que o paciente não se toque. . 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 É, porque assim, eu queria ter ele demonstrado isso, mas assim, na chegada não chocou, porque a gente não estava esperando. É, está na esquerda. A gente confia na inocência das crianças. Igual eu confiava na inocência dos idosos. Eu falava, mas eu acredito que o senhor me dá as visitas comigo. A minha mãe fala uma frase que para mim nunca mais vou esquecer. Buscar malha se envelhece. Sim, é, tá. É, porque o adulto já foi formado, então ele vai ser o idoso que ele foi. Não, não é como é idoso, porque a gente vai carregar uma falta, mas a gente vai se educar. Agora a criança é diferente do que você tem que fazer na formação. É, calma. A criança, eu vou falar. Porque a gente não fazia isso, mas ela não fazia isso. O idoso que eu não fazia. O idoso que eu não fazia. O idoso que eu não fazia. Aí quando vinha uma pessoa idosa, já estava normal, assim, com carinho, mas já ficava meio que envelhada. Porque eu vou ver, a mulher, a gente vai acertar, só se pegar tudo que ia dar mesmo, mas eu ia levar um documentário na cabeça. Mas eu saio lá, acho que não. Porque tem gente que acha que, né, que traga o idoso até busca as crianças de novo. Eu vou falar. Eu vou falar. Eu vou falar. Minizinho, você tem? Eu tenho. Eu tenho um minizinho que eu lavo na minha voz. Eu tirei e colei, porque eu vou trazer. Essa ficha de saúde, eu vou tentar. Não sei porque. É uma das fichas. O que eu estava falando agora, eu vou dar. Alô? Indique para vocês. Mas eu acredito que ele tem que ter mais fichas. Porque mesmo a gente começando, pode parecer que ele tem que ser assim, né? Aí a ficha da próxima sábado, né? Tem que fechar o material. A língua, a gente continua. E depois, se uma mãe falar, ó, ele está melhorando. Ele vai sentir mais. Ele vai sentir mais. Eu não preciso dar de mais coisa, né? Eu não preciso dar de mais coisa, né? Eu que não paro. Né? Não sei. Se pegar lá no domingo, né? Eu já vou mandar essa sábado de junho. Aí já enfriam, né? Vocês estão amigas? Eu vou amigas. Então. Aí pode pegar lá, né? Próximamente. Sua esposa também, ela fica pra cá. Deu tudo certo. Eu gostava muito disso. É... Eu gostava muito disso. É... É... O... O... O, por exemplo... Eu queria moço coloquei aqui, a gente não estava assistindo. Essa não sei a minha, assim não. Essa que você tem, meu, é cedo, não sei não. Não, mas nem você não sei não. É, ela falou que vai ser com dois, com um minutinho. O que eu da escola, eu anotei ali, ela vem indicada por quê? Eu vou perguntar. O que eu da escola, eu não trago ela cartinha ou eu vi? Se pode ser que ela vá ter vindo pela missa. Não, não. Não, não. Não, não. O nome daquele menino que mora na minha rua, para ver se está básico. Já falou até aqui. Posso até perguntar para ela? Deixar. Não posso esquecer, não. O que eu da escola? O filho é de jogar isso? O filho é de jogar agora. Eu moro agora. Não é que eu da escola. E isso é o que eu faço dentro de mim. Eu faço dentro de mim. Eu faço dentro de mim, eu não faço dentro de mim. Meu tio, eu não faço. Meu tio, eu não faço dentro de mim. Aí eu faço a missa lá em Santa Teresinha. Eu vou ficar lá em Santa Teresinha, à noite, até com feitado. Eu não sei. Mas eu nunca vi. Depois eu fiz uma certa parte da rua até que eu não tenho. Muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. Muito bem. Muito bem, 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 muito bem. Muito bem. Muito bem, muito bem. Muito bem. Muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. Muito bem. Muito bem, 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 muito bem. Muito bem. Muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. Porque ia ficar chato, os cabelos não perguntaram, não foi isso. É, a gente já faz um quinto, um quinto, um quinto, um quinto, um quinto. E quando é chato? Ah, é? Não dá. Cargir as caras. Se o pessoal chegar aqui, só tem que olhar o outro. Então tá bom. Jogando cola, virando uma coelha. Não vai. Por que você não me falou que era só um pecado? É verdade. A melhor ideia é que se perguntar. Não, se perguntar o mesmo que foi. Perguntar o mesmo que foi. Eu não vou resolver. Porque é como diz o mesmo. Não vou me calar com mal falar. Isso. Eu também não vou mentir. Eu não vou mentir nem mentir. Eu acolhei em uma maneira que é muito bastante a dizer assim, que é a família de Alguém. Muito vence quem se vence. Muito diz quem não discute. Só a discreta que eu tenha se invento, tornasse-se. É um susto, moço. É? Fica disparido. É um susto, moço. É um susto. 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 Duas meninas e quatro meninos. Meu Deus. É. Não. Não. Já não. 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 Eu achei que ia ter mais meninas. Não. Mas meninos, geralmente, tem mais dificuldade de aprendizado que a feminina. É. Então, pela mesma palavra, não é? Eu vou ter que dizer. A população masculina é menor que a feminina. Então, eu achei que ia ter mais... Igual a minha fila, né? Do João Henrique. Eu tenho dez meninas e cinco meninos. Ó, que diferente. Geralmente, quem tem mais dificuldade de aprendizado, ao menos ela, quando eu estava na aula, é os meninos. É. Eu tenho alguns meninos que me estão sem lá, né? O senhor tem aula? Sim. O senhor está bacana. Eu tenho aula particular. Dois meninos que eu dei aula particular com todos os meus alunos. Um advogado, filho de juízo, top de mim. E, hoje em dia, o senhor me abraça. E o número é da área da saúde. Nossa, quanta vida está passada. Nossa, isso! Acabaram, mas… Aí, aí, elas ficam fazer diárias, des полезas finalizadas, né? Caraca, Tiago! É, dai, a filha. A minha filha já tá cada vez na grata. O currencies woiher, quase ímpar no pai dela. Cada vez na grata. A primeira vez que ela tá delas. Vai fazer dois aninhos. Não nasce cabelo. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 E aí